Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui sou o Pedro e estamos com uma gameplay da Liga da Arábia Saudita, aqui no PES 2021, e a gameplay vai ser Ali Tihad, ok, eu vou pronunciar mal os nomes das equipas, mas pronto. Temos já aqui o Kanté, o Jota e o Benzema, por exemplo, contra o Alilau, eu queria fazer tipo um torneio de meias finais com final entre 4 equipas, já vos vou mostrar, entretanto está aqui a equipa do Alilau, com Colivali, Vieto, Coelhar, Michel, Carrilho e Marega, ok? Então eu vou fazer uma gameplay de 5 minutos sem paragens, com o Alilau contra o Alilau, eu vou controlar o Alilau, e se passar para a final, pronto, passa para a final e o segundo jogo vai ser o Alnasser contra o Alali, ok? O Alnasser é a equipa do Cristiano Ronaldo e o Alali é a equipa do Roberto Firmino e do Mendy, ok? Então vamos lá, a partir do local, já vamos lá, fatorar o meu primeiro jogo, ok? Antes de mais, deixa o like ali, é gratis, inscrevam-se no canal também, para me ajudarem a crescer com o canal, e agora dá uma nota, vai ser Alilau, aí para lá, não é Sporting, é uma mais ao lado, é a vizinha, que é o Alitihal. Agora bem, a equipa titular é esta, vou só dar uma passagem rápida aqui pela equipa outra vez, e vamos lá, malta, vamos lá jogar, vêm os equipamentos, vamos lá. E agora a Arábia Saudita está cada vez mais a ter mais jogadores, nas equipas, porquê? Porque tem petróleo, tem dinheiro, quando acabar o petróleo vão-se todos embora, só o Marega que vai ficar lá, o resto vai tudo ir embora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai começar o jogo, é Alilau contra Alitihal, ok, gameplay de 5 minutos, vamos lá, malta. Ok, já reparou o Alitihal, é tanto os almo, de aqui a pouco são o Alilau e já desercei, olha as marcação, já para o carrilha, carrilha traída. Ok, vamos lá, vamos lá, bora lá, bora lá, bora lá. Olha o Vieto, Sporting, carrilha ali pelo meio, corte do canto, é muito bem. Reparem aqui, bora lá, isto é a tática do JJ, o JJ é o novo treinador disso, por isso, temos de dar ao chinão. O que é que se aplaudiu, foi a defesa. Olha lá, não, só para a equipa, é ali um jogador que não conseguiu ver a baliza. E nós não estamos a conseguir fazer um passo que sei. Olha a bola ali para o gajo do ar, deve ter um segundo emprego. Olha para o Vieto, mete para o Coelhar, com o Michel. Olha a bola na esquerda. Ui, que finta. Ai, Madous, este jogador é lindo. Joga, corta da fechada do Alilau e te dá. Olha outra vez, é o Michel, ele driva, ele volta, remate, grande defesa do Marcelo Bré. Estamos só com dois minutos de jogo, acho que isto não está bem conseguido, acho que está para ir com seis. Mas joga o Coelhar, olha o contra-ataque da equipa do Alilau. Bola para o Michel, ele é driblador, ele dribla. Pois é, é o que o driblador faz, não é? O Coelhar, Carrilho, Vieto, grande defesa do Marcelo Bré. Olha o contra-ataque agora da equipa do Al-Ithihab. Joga a bola com o Saül, corta defensiva do Alilau, mete muito bem para a frente e o Michel dá-lhe. Ah, pois dá-lhe. Pimba, primeira finta, segunda finta e perde a bola, obviamente. Isto jogou no Sporting. Só porque perdeu a finta, não por ter jogado mesmo, só porque perdeu a finta mesmo. Ok, grande passe. Isto é humilde. Olha para o Coelhar ali. Ok, já chega. Essa é o trelão livre. Sofreu de uma falta, não há nada. Obviamente, segue o jogo. Não há vantagem. E olha a bola para o Al-Ithihab. Boa bola. Bola para o Benzema. Grande defesa. Com a cabeça mesmo, vai lá. O guarda-redes do Alilau. Olha o contra-ataque. É para o Saudita que deve ter segundo emprego. Mas se este gol vai ganhar o controle profissional. Eu acho que era alto ao gol da equipa do Al-Ithihab. Bola para Vieta. Coelhar. Manda a bola no segundo poste. Carril. Mais uma defesa do Marcelo Rol. Marcelo Rol. Agora sem brincadeiras. Acho que ele deve ter para aí uns 40. Vamos ver. Especial. Ele vai para a costa. Mete é com o Michel. Ele dribla um. Ele dribla dois. Ele é tão liso. Ele passa para o Vieto. Marega. Tem espaço. Lá. Tira já daqui. Poste. E quase que o Matador fazia. Isto não sei. Vai lá para cá rindo Vieto Mete É para colar rebate Vieto abre o placar Bora lá malta que eu não quero perder Abra o placar a equipa do Aliló Ai Jesus aqui o jogador é o número 195 Ai Jesus eu não sabia que isso estava para Ai dá dá para meter até 999 Bora coelhar Desmarco o Michel ok Já fui oh papado Olha o jogador do Rio de Janeiro Falta então Agora entra o ano que os soares lindos Mano posso ser no 195 não é nisso Joga para trás Isso nos gasto para o 195 Perdeste a bola Calma intervalo ok O Aliló vence o Aliló O Aliló tem melhor que o Aliló Mas a frente de ataque está poderosa Aliás até foi um médio defensivo a fazer a bola Mas pronto a frente de ataque está poderosa não é mesmo Olha a bola para o Kanté Eu estou com 3 centrais Eu acho que eles estão a jogar no 3-4-3 Nós estamos a jogar no 4-2-3-1 Ou no 4-4-1-1 Bola para o Coelhar Desmarco o Michel Ele ninguém para oh Remata Pimba Ai Jesus Ele tirou Olha o Vieta na segunda bola E o outro tira com a mão Mas não é penalti É campo Bora lá Malta Cruzamento Corta acessiva do Alitihad Coelhar Vai arrematar Marcelo É a fim de tudo E eu arrisco muito nestes rematos de fora da área Porque vale a pena Encontro o espaço e vou marcando Eu fiz um gol assim Mas não é com estes gajos árabes que não sabem arrematar Tem que ser com os jogadores normais Canto Para o Aliló Ah esta segunda parte vai ser só cantos Ok Claro Farai no cruzamento Corta Lá vem o árabe Remata E mais um canto Não está a árabe que estiver a ver isto Que eu acho que é zero pessoas Porque como os ídolos não têm quase Deus Mas quem estiver a ver isto Não se sente ofendido A de eu chamar árabe Porque eu acho que ele é árabe Não é que ele fala árabe Por isso Quando eu digo que uma pessoa também fala português Ela é português Quanto a língua varia Mas pronto Vocês compreendem A da árabe e saudita é árabe Pronto Ela é saudita Pronto Olha a bola é para cá Arraílho Marcelo Brás vai ser o homem Jéssus Que futebol arte Arte Pois eu acho que eles têm jeito É para se dedicar à arte Não é ao futebol Porque este tiki-taka está a me irritar um bocadinho Aqueles depois vão mandar uma bola para a frente Este tiki-taka é só para me irritar Oh calma Vamos ver Ah afinal não Os costumam mandar uma bola para a frente Quando acabou aquele tiki-taka do Fernando Santos Eia bem Tira-me isso Tira-me isso 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 Ainda cair Muito ao outro lado Oh exatamente Isso é que é Falar Ah Isto é um Eu estou a fazer agora um teste de resistência Eu estava a falar sozinho Mas isto é um teste de resistência Oh jogadores Isto quer dizer que eu não vou fazer nenhuma substituição Os jogadores podem morrer no campo que eu não os vou tirar Não é só isso Não é só isso Mas uma das Diferenças é isso Claro que tem de saber jogar Mas pronto Também tem aquela parte de De atenção Mano Mete no composto Isso Muito bem Ah mais um canto Vale-me dizer que isto é pontapé de valido Ah não Ah não 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 Ok agora Corosamente Para lá Corta Oficial Oito errado Curiosamente Para o maré Não chega Ah não tinha marcado Tira o carrilho Vou meter o higalho Já jogou no United Ah ela pode vir Dois ou três Ech Que rato Tira-me isso Tente isolar o colega Lá vem o Jota. Formado no Benfica vai perder a bola. Queres ver? As minhas palavras a refletem isso no campo. Quase. Olha o Jota. Grande corte do Coelhar. Sangue contra ataque. Que porcaria. Isto é o começo do karma. Às vezes vocês não se apercebem do karma. Mas eu falei mal do Alitiado. Então o Jota vai me presumir. Eu estou a presumir que o Jota vai marcar gol. Vem lá. Vem lá. Eu não estou a fazer de propósito. Temos de marcar. Bora no contra ataque malta. Fogo. Fogo. Isso muito bem. Bem jogado. Tira-me isso agora. Ai Jesus. Vai lá agora. Isso. Vem para ti. Bem. Acho que é quase confirmado que o Alilal está na final da Super Taça da Arábia. Que é o que eu vou chamar isto. Que é tipo meios finais e final. É como na Espanha. É tipo a Taça da Liga do futuro. Foi inspirada no campeonato árabe. Ou então o árabe é que foi inspirado na Taça da Liga. Vou tirar o Michel e vão meter um árabe. Um saudita. Pronto. Eu digo árabe porque ele pode não ser saudita. E pode ser tipo o Kata. Não sei. Não dá-me. Ai Jesus. Pau. Ai daquilo. Fiz-me. E falta. Ai não. Fora de jogo. Se fosse em Portugal era hoje. Era fora de jogo. E na jogada a seguinte era falta. Dava vantagem. Isto vai acabar. Final da partida. O Al Al venceu o Al Etihad por uma bola a zero. Estão ali as estatísticas aparecendo na nossa tela. 15 remates. 12 a bolinho. Voltamos no outro dia. Desta semana. Para ver a outra meia final. Que é o Al Ali contra o Al Nasser. Vou controlar o Al Ali. Que é o do Mehdi e do Roberto Firmini. Enquanto o Al Nasser tem o Brozovic. O Zietsch. O Ronaldo. E o Luís Castro treinado. Por isso. Adeus malta. Fiquem bem. Beijinhos à prima. E tchau.